Hortaliças, verduras e legumes. Você sabe diferenciar quem é quem na fila do pão? Ou melhor dizendo, na feira? Eu confesso pra você que eu estou em estado de choque, porque eu acabei de descobrir que couve e alface são verduras, e não hortaliças. Mas qual a diferença? Como identificar? Isso muda alguma coisa na hora de você se alimentar bem? Vamos entender essa situação. Será que o povo sabe que eu estou em estado de choque, gente? A alface é verdura ou é legume? Ai, eu achei que eu sabia, mas... É legumes. É legumes? Vamos saber, será? Vamos, me ensina. Já, já. Você até quer saber. Você sabe me dizer se esse feijão é verdura, é hortaliça ou é legume? É hortaliça. É hortaliça? Na minha opinião, é. Você tem certeza? Tenho uma dúvida, mas eu acho que é. E vem cá, alface, ele é legume ou é verdura? Alface, agora você não pegou. Legumes. Peguei nem te abracei. Eu acho que é legumes. Você acha que alface é legume? Eu acho. São dúvidas que a gente tem, né? Se perguntado assim, a gente para pra pensar. Mas quem será que pode resolver essa dúvida pra gente? E aí, minha senhora, é o tomate saladete vindo diretamente do produtor pra você, consumidor. 3,99 o quilo, meu filho. Tá pra quem pode não, hein? Tá pra quem quer, meu amor. Tá caro demais, mas tá barato, ó. Tá gostoso. Olha aqui, sementinha. Aí eu te pergunto, isso é fruta ou é verdura? Vi aí que comprou o tomate. Tá bem na vida, ganhou um dinheirinho. Tomate tá caro. Tá caro. Vem cá, me conta uma coisa. Isso aqui é verdura, é fruta, é legume. O que que é isso? O que que é tomate? É... Legumes, eu acho. Será que é? Abacate lá é bom, porque o que eu vou levar aqui é toque. Nunca pensei nisso. É, gente, mas é assim mesmo. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas nós estamos aqui pra ajudar. Sabe quem é que sabe tudo? É a Poliane Reis, que é nutricionista. E eu já quero saber, desde quando que alface não é mais legume? Porque é uma novidade. Mudou essa semana? Como é que foi isso? Não, já tem tempo. É... Tá bem separadinho. A verdura é fácil, lembra do verde. É a palavra que lembra verde. Então está nas folhas e nas flores comestíveis, como o brócolis e a couve-flor. Não, então vai cá, vamos por partes aqui. Nós temos aqui alface. Então tudo isso aqui que é verde é o quê? É verdura. É verdura. Isso. Então verde, verdura e de verde. Isso. Então se eu chegar aqui e falar assim, eu quero essa verdura aqui ou tá certa? Tá certinho. Viu? Não custa nada perguntar. O que mais? E legume? O que que é legume? O legume, ele vem de leguminosas e que aí tem várias categorias dentro de legume. Que tem as hortaliças, que vem a cenoura, a beterraba, a cebola, mas também vem o feijão. O feijão é considerado... Para, para tudo. Feijão é o quê? Considerado um legume. Aí você fala que não gosta de comer legume, que gosta de comer arroz e feijão. Aí. Então feijão é um legume. É um legume, ele é uma leguminosa, então ele entra dentro da categoria de legumes. Ah, então mas assim, eu entendi bem claro que verde vem de verdura e tal, mas legume, como que eu vou identificar? Pá, é legume. Olha, como tem categorias, a gente pode aprender aos pouquinhos mesmo, mas a leguminosa é essa família do feijão. E aí tem a lentilha, também tem o grão de bico, que tem os cereais, os tubérculos que vem da terra, então a mandioca também é um legume. Olha isso. E hortaliças, é que vem da horta? Horta, mas também entra dentro da família dos legumes. Ai gente, que confuso. E é importante saber isso? Olha, se você for passar esse conhecimento, é interessante você saber direitinho, mas o importante é que a gente consuma de tudo para ter uma boa saúde. De tudo. Verdura, legume, hortaliças. Exatamente. De forma bem equilibrada, todos os dias faz muita diferença. E de preferência, coisas naturais. Com certeza, vindo da terra, comida de verdade, menos industrializados. É para a semana, para a quinzena? É para a semana. É para a semana. A senhora sabe, o tomate, ele é verdura, ele é fruta, ele é fruto, o que ele é? O tomate é fruta. É fruta? É fruta. É uma fruta, o tomate. Então eu posso botar lá na minha cestinha, um abacaxi, uma maçã e um tomate? Pode, pode sim. Mas não dá nem para levar para a escola para fazer um lanche? Dá, claro que dá. Por que não? E por que ele é fruta? Porque ele tem sementinhas. Ah, então o que tem semente é fruta. Sim. Então aqui ao lado, a gente tem uma melancia, que é fruta então. É fruta, tem semente. Mas então abacaxi não é fruta. É, é considerado também. É porque assim, nem todas as frutas têm semente, mas o que tem semente é fruta. Mamã é fruta. É fruta. É fruta, olha isso, que incrível. Então tomate é fruta. Que isso, hein Brasil? Tomate é fruta, então a gente é importante comer tomate. Com certeza, é riquíssimo elicopeno, aquele poderoso antioxidante, evita câncer, envelhecimento precoce, é muito nutritivo. Olha que bacana. Então vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer o que? Vamos fazer umas confrinhas? Com certeza. Vamos embora. Tchau pessoal.